Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo da série Seu Conhecimento à Prova do Portal FGV Ensino Médio. Meu nome é Ricardo, sou professor de Geografia e nessa aula iremos analisar os abalos sísmicos no Brasil. Para começar, eu trouxe um texto que aborda a possibilidade de acontecer um tsunami no Brasil. Na costa africana, há um arquipélago denominado Ilhas Canárias que pertence à Espanha e que em 2021 apresentou uma sequência de erupções vulcânicas que levou a esse alerta destacado no texto. As pessoas começaram a se perguntar se uma erupção desse vulcão poderia gerar um tsunami no nosso litoral nordestino. Para responder essa pergunta, eu trouxe uma imagem que mostra a Pangeia, o primeiro supercontinente da Terra, e vocês estão acompanhando aqui o seu desmembramento em outros dois supercontinentes, a Laurásia e a Gondwana, que posteriormente deram origem aos continentes atuais. No início do século XX, a explicação para a separação desses continentes era explicada por uma teoria que sugeria uma deriva continental. Com os avanços tecnológicos, foi possível elaborar a teoria das placas tectônicas que relaciona a separação dos continentes ao movimento dessas placas. Só para lembrar, o planeta Terra é formado por uma camada superficial rochosa denominada litosfera, que é fragmentada em vários blocos denominados placas tectônicas. O mapa que vemos aqui apresenta as principais placas tectônicas do planeta, dentre as quais destacamos a Sul-Americana, onde se localiza o Brasil. Essas placas realizam movimentos, visto que elas estão apoiadas sobre o manto, camada intermediária pastosa formada por magma que se movimenta no interior da Terra devido às correntes de convecção, que proporcionam três tipos de limites de placas tectônicas conhecidos até então. O primeiro é o limite conservativo ou transformante. Nesse tipo de limite, as placas se movimentam em direções contrárias, mas há um atrito entre elas que vai possibilitar a ocorrência de terremotos de grande magnitude e a formação de falhas geológicas, como a de San Andres, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vale a pena destacar que esse tipo de limite é o menos comum dentre os três. Um segundo tipo de limite de placas tectônicas é o divergente, que é formado por placas que se afastam e, com isso, a possibilidade da subida do magma e a formação de ilhas vulcânicas e dorsais resultantes de erupções. É exatamente esse tipo de movimento que possibilitou a formação da série de erupções vulcânicas nas Ilhas Canárias que trouxe a preocupação apresentada no início da nossa aula. Nesse tipo de limite, não é comum a ocorrência de terremotos de grande magnitude. No geral, são de baixa ou média intensidade e resultantes de erupções vulcânicas, como as ocorridas nas Canárias. Apesar do risco pequeno de terremotos de elevada magnitude, foi levantada a hipótese da ocorrência de um tsunami no litoral nordestino caso houvesse um colapso do flanco de um vulcão, seguido de quedas de muitas rochas pesadas no oceano, que poderiam formar ondas gigantes que se deslocariam em direção ao nosso país. Nesse caso específico, os cientistas indicam que as chances de formação de um tsunami são bem reduzidas, já que nos limites divergentes os terremotos não têm grande magnitude. E por fim, há um terceiro limite que é o convergente. Nele há um choque de placas que possibilita a ocorrência de terremotos de alta magnitude, como o que destruiu parcialmente Lisboa em 1755 e possibilitou a formação de ondas gigantes que cruzaram o oceano Atlântico e chegaram ao litoral nordestino. Destacamos, então, a possibilidade de tsunami no Brasil é bastante reduzida e ela só vai acontecer se houver terremotos de grande magnitude na região sul do oceano Atlântico. Ainda em relação ao Brasil, uma outra dúvida é por que não temos a ocorrência de terremotos de grande magnitude por aqui? Antes de responder essa questão, é importante dizer que a América do Sul está se distanciando da África devido ao limite divergente que possibilita a formação de uma dorsal meso-oceânica denominada Dorsal do Atlântico Sul, que é formada por uma cadeia de vulcões submarinos e ilhas vulcânicas. Já na costa oeste da América do Sul, ocorre o encontro frontal da placa de Nazca com a placa sul-americana, que resulta em muitos tremores de terra e na formação de dobramentos modernos, que originou os Andes. Uma cadeia de montanhas que vai do norte da América do Sul, indo da Venezuela até a Patagônia, na divisa do Chile com a Argentina. Essa cordilheira é formada por montanhas que superam mais de 3 mil metros de altitude, destacadas no mapa em tons mais amarronzados. O território brasileiro não tem esse tipo de relevo por estar em uma área intraplaca, ou seja, na parte central da placa sul-americana. Vale ressaltar que cordilheiras são formadas e encontradas nos limites convergentes das placas tectônicas. Conclui-se que os limites de placas indicam as formas de relevo predominantes em uma região. No Brasil, por exemplo, não há presença de montanhas acima de 3 mil metros. No entanto, há o predomínio de planaltos antigos, bastante desgastados, e a ocorrência de planícies e depressões, como é possível observar na imagem. Voltando à questão do tectonismo, esse mapa destaca quais foram os principais terremotos que aconteceram no Brasil desde 1720, sendo que o principal ocorreu no Mato Grosso em 1955 e teve magnitude na escala Richter de 6,2 graus. Lembrando que essa escala mede a magnitude dos terremotos e varia de zero a um valor superior a 9. Esse fato se relaciona à proximidade da região centro-oeste do Brasil com os países andinos. Já esse mapa mostra que em 2022 houve uma concentração de abalos sísmicos ao longo da fronteira amazônica do Brasil, no litoral nordestino e também no sudeste. Essa última região está relativamente próxima dos locais que registram epicentros como Chile e Peru. No entanto, vale ressaltar que esses abalos sísmicos são raros e de baixa intensidade. É importante destacar que de todas as regiões do Brasil a que tem o maior registro de abalos sísmicos é o nordeste. No entanto, eles são de baixa magnitude e são ocasionados pela presença de inúmeras fraturas e falhas na litosfera. Esses abalos sísmicos não são necessariamente perigosos para provocar tsunamis no litoral nordestino. No entanto, com o tipo de engenharia e arquitetura simples que são comuns especialmente no interior dessa região, como as casas de Taipa, por exemplo, no sertão, os terremotos de baixa magnitude podem resultar em destruição, ocasionando problemas de infraestrutura. Diferentemente da região nordeste, no Acre, há uma ponte sobre o rio Juruá denominada Ponte da União, que foi construída justamente para suportar os tremores de terra que são comuns nessa faixa oeste do Brasil. Bem, por fim, eu gostaria de dar duas dicas de sites para vocês. Quem se interessou por esse assunto pode visitar os sites do Centro de Sismologia da USP e o da Rede Sismográfica Brasileira. São duas páginas que ajudam bastante na compreensão desses fenômenos, além de apontar a ocorrência de abalos sísmicos no Brasil e no mundo. Para fechar a nossa aula, vamos analisar um item do Banco de Questões do Portal FGV Ensino Médio. Pessoal, para começar a questão, é muito importante analisar o mapa que está sendo apresentado sobre as placas tectônicas, observando as maiores, suas localizações e seus movimentos, que podem ser convergentes, divergentes e transformantes como visto ao longo da aula. Vamos à leitura denunciada. O movimento das placas tectônicas pode ser relacionado à formação do relevo terrestre e também à ocorrência de abalos sísmicos. A ausência de terremotos de grande magnitude no Brasil pode ser explicada. Letra A. Pela formação da cadeia dos Andes no limite da placa de Nazca. O limite destacado na opção de resposta é o convergente no qual é comum a ocorrência de muitos terremotos, inclusive de alta magnitude. Vale ressaltar que ele está relativamente distante em relação ao território brasileiro. No entanto, pode ser que esse limite resulte em terremotos de alta magnitude como os vistos na década de 50 no Brasil, no estado do Mato Grosso, com mais de 6 graus na escala Richter. Essa situação inviabiliza essa opção de resposta como gabarito. Letra B. Pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana. Assim como a opção anterior, o choque entre as placas de Nazca e a Sul-Americana é responsável pela formação da cadeia dos Andes e pela ocorrência de fortes abalos sísmicos nas áreas de epicentro, que podem resultar em terremotos de média e elevada magnitude nas regiões centro-oeste e norte do Brasil. Então, nós desconsideramos essa alternativa como opção de resposta correta. Letra C. Pelo movimento divergente das placas Antártica e Sul-Americana. Um primeiro aspecto a considerar é que a placa Antártica está muito distante do território brasileiro. Um outro é o fato do movimento entre essas placas ser do tipo divergente. Como visto em nossa videoaula, nesse tipo de limite não é muito comum a ocorrência de terremotos de grande magnitude. Desta forma, eliminamos essa opção de resposta como gabarito. Letra D. Pela posição do território brasileiro na placa tectônica sul-americana. Quando observamos o mapa, percebemos que o território brasileiro está numa região chamada de intraplaca, ou seja, no centro da placa tectônica, local onde não é comum a ocorrência de terremotos de grande magnitude, justamente o que está sendo indicado na questão. Essa alternativa é nossa opção de resposta correta até o momento. Letra E. Pelo movimento convergente da placa sul-americana e da placa africana. É possível observar no mapa que nestas placas as setas estão em direções opostas, ou seja, realizam um movimento divergente. Isso por si só elimina essa alternativa como opção de resposta, já que ela informa equivocadamente que há um limite convergente entre as placas citadas na questão. Também vale ressaltar novamente que em limites de placas divergentes não é comum a ocorrência de terremotos de grande magnitude. Bem, pessoal, a questão analisada tem como gabarito a letra D, a posição do território brasileiro na placa tectônica sul-americana, que é intraplaca, e, portanto, com pouca possibilidade da ocorrência de terremotos de grande magnitude. Finalizamos nossa aula por aqui. Nos encontramos em um próximo momento, em uma nova videoaula de geografia, e não deixe de acompanhar outros materiais do portal FGV Ensino Médio. Até logo, pessoal!